O alerta foi emitido pela Secretaria de Assistência Social de Santa Catarina. Nela, o órgão pede às prefeituras que os serviços de assistência às famílias orientem moradores sobre as precauções que devem tomar nos próximos dias e pede para que todas as demandas que surgirem por causa da onda de frio sejam atendidas o mais rápido possível. Há previsão de geada negra, que pode trazer prejuízos à agricultura. O fenômeno ocorre quando as temperaturas caem bruscamente e os termômetros ficam negativos. O coordenador da Defesa Civil de Lages explica que na serra, a maior preocupação agora é com os moradores de rua. Uma força-tarefa será realizada para abrigar essas pessoas. A onda de frio pode causar hipotermia nas pessoas e com isso até óbitos. Então a Defesa Civil, juntamente com esses órgãos, estará recolhendo e encaminhando para assistência social para as devidas providências. Nós temos a casa do projeto Acolher, então a gente pede que as pessoas, quando verificar uma situação, que comunique à Defesa Civil ou a essa equipe para que a gente faça esse encaminhamento para que as pessoas não fiquem na rua. Agora à tarde, uma reunião para definir as ações em Lages foi realizada. Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e Assistência Social vão trabalhar em conjunto para atender a demanda. Cerca de 3 mil famílias devem receber cobertores a partir de amanhã. A família que for contemplada e que receberam os cobertores, também a Secretaria do Meio Ambiente vai distribuir o kit lenha solidário, que são lenha. E toda essa preocupação não é em vão. Nos próximos dias, as temperaturas devem cair e muito no estado. Só aqui na serra devem chegar a 10 graus negativos. Já no litoral, os termômetros devem marcar entre 0 e 3 graus. Um frio que, se confirmado, pode entrar para a história no estado. Além disso, a previsão de neve entra a noite de domingo até a manhã de terça-feira. Não se descarta a possibilidade de acúmulo dos flocos. Por isso, é bom ficar atento. Nas rodovias, pode haver formação de gelo nas pistas.